Nós estamos aqui no núcleo de assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado e esse é o número da população que está esperando receber as insulinas Insulina Novo Rápido, Insulina Lantus E teve pessoas que receberam só metade da insulina, da medicação Na verdade, todo mundo recebeu só metade Teve pessoas que receberam... A senhora, eram quantas que a senhora ia receber? Eu ia receber oito, só recebi duas Duas Pois é, e a senhora? Eu ia receber quatro, só recebi duas e faz duas semanas que eu estou sem insulina Eu faço três semanas que eu estou sem insulina, meu diabetes está 400 Está dando 400 e já faz três meses que não está vindo Só recebi um mês, só duas E os dois meses eu tive que comprar sem poder A senhora recebe quantas insulina? Eu recebo cinco de cada, que está prescrito pela médica Só que eu recebi duas, vai fazer dois meses que eu recebi só duas, de um tipo só Da outra não tem Dizem que chegou só de uma, que é a Novo Rápido, que eu tomo a Lantus e a Novo Rápido Só chegou a Lantus hoje, eu acho que eu vou receber duas só Aí como é que a gente vai ficar bem desse jeito? Poder comprar a gente não pode, que não trabalha, que não tem nem condição de trabalhar doente Como é que a gente vai conseguir viver desse jeito? É a negação de direitos, né pessoal? Vamos denunciar o Ministério Público ou vamos ficar calados? Vamos denunciar! Vamos denunciar, por favor, é direito universal à saúde que está na Constituição Federal Isso aqui vai para as mídias